Com curadoria de Bel Lacaz e Olívio Guedes, diretor do Museu Brasileiro da Escultura, a artista paulistana Miriam Nigri Schreierer apresentou o seu trabalho de 18 obras na exposição Vidas em Construção. Veja como foi. Uma mescla da arte contemporânea e de novas percepções. Assim, pode ser descrita a exposição Vidas em Construção, da artista Miriam Nigri, que contou com a curadoria de Bel Lacaz e Olívio Guedes, diretor do Museu Brasileiro da Escultura, o MUBI. Nessa programação que o paulistano vem fazendo já de três anos para cá, a gente tem procurado trazer artistas de todas as técnicas, famosos, menos famosos, até para dar um aculturamento geral a nível do público do paulistano e entender todo o mercado de arte. A Miriam é uma artista que realmente, ela não está artista, ela é artista. Ela tem a compreensão dela, portanto, ela sabe o tamanho dela e, portanto, ela consegue colocar isso numa tela. Imaginem vocês vendo uma tela em branco e ter a capacidade de criar. E veja o título, né? Vidas em Construção. Então, ela está falando dela. Ela tem a capacidade de autocompreensão, portanto, ela se autoconstruiu. Então, o que vocês estão vendo aqui é todo um autoconhecimento de uma vida. Então, ela está conseguindo, ela consegue, ela tem a capacidade de se expor. E Olívio Guedes, nós escolhemos a Miriam e chegando ao ateliê, nós podemos escolher entre as obras dela, principalmente essas duas obras, que são, que é o começo do trabalho dela e o resultado final. Segundo a artista plástica, este novo olhar presente em suas obras tem como objetivo representar tudo o que nos cerca. As cores e os diversos tons presentes permeiam a sua obra e trazem interpretações diferentes em cada detalhe. Eu recebi o convite do Clube Paulistano aqui para fazer essa exposição, os diretores, através da Bel Lacaz e do Olívio Guedes, que ele é diretor do MUBI, do museu. E eu aceitei prontamente, achei muito interessante e eu estou muito feliz de estar aqui. É uma proposta nova que eu estou fazendo agora, né? Eu estou tentando buscar novos caminhos. Um colorido aqui para esse clube maravilhoso. O que mais chamou a atenção? A técnica envolvida, o próprio estilo da pintura, muito interessante. O público prestigiou a abertura da exposição e fez observações valiosas deste novo olhar criativo, contido nas obras da artista. Eu tenho acompanhado a Miria todos esses anos e vejo que essa exposição dá uma alegria, como ela é. A Miria é colorida, ela é alegre e ela tem um trabalho maravilhoso. É uma obra de arte legal, porque é uma obra abstrata, eu gosto bastante. É uma obra que tem cores vivas, né? Laranja, vermelho, cores quentes. A obra de arte acho que tem que ser viva para deixar o negócio em uma sala, um ambiente bonito. Estou adorando, gostei muito dessa fase, assim, que as cores são mais neutras, né? As outras eram mais históricas, mas isso está muito lindo. Realmente, essa vez, ela mudou muito a construção, realmente é uma obra diferente. Além de prestigiar a exposição, o público presente participou de um coquetel oferecido exclusivamente para celebrar a abertura da exposição.